Esses abandoneiros já atravessaram o lugar que o pessoal está fazendo um maratão É o Makoto, Pepe e Morihito Os três rapazes que estão viajando pelo Japão inteiro de bicicleta Nós vamos atrás deles Vamos correr por carro para persegui-los Atenção, vamos dar uma ré aqui Puxa, agora vem um carro para me atrapalhar Como tem gente que atrapalha nesse Japão Esse pessoal no final de semana resolve sair de carro para atrapalhar o Calisto Mas o Calisto não se empolga com a atrapalhação deles E vai perseguir os meninos que estão fazendo o maratão no Japão Ali eles pararam no sinaleiro os três Makoto, Pepe e Morihito Os três estão indo E nós estamos aqui, eles atravessaram a rua agora O Pepe consegue... O Makoto está andando de bicicleta E está fazendo o game, né? Ele está falando no telefone Vamos filmá-lo aqui Aí vocês podem ver O Makotinho Bendomeiro E andando de bicicleta E os outros dois já estão lá na frente Ele está falando aí com o amigo dele Não sei o que ele está falando Agora ele parou a bicicleta Nós vamos deixar ele aqui E vamos correr para os outros dois que estão lá na frente Aqui está aí na frente O próximo agora É o Pepecum Pepecum está aqui Eles estão fazendo o maratão pelo Japão de bicicleta Aí o Pepecum muito genki com a bicicletinha E agora nós vamos lá na frente pegar o Makotokun O Makotokun O Morihitokun O Makotokun ficou lá atrás Eu vou pedir para o Mori fazer um pit stop E esperar o Makotokun O Makotokun Aí na frente está o Morihitokun Ele é muito bom Vou pedir para ele maneirar um pouco Aqui está ele Mori espera os dois Aqui está o Morihito Ele vai ter que dar uma paradinha Espera os dois Mori Tadinho O Makoto está lá atrás Acho que alguém ligou para ele Ele fica cantando O Uruçai Ele não canta não Eu vou pedir para ele parar de cantar Espera ele só chegar perto E depois você vai de novo Tá? Ele não sai Onde nós estamos indo? Na igreja Na igreja Onde vocês já foram? Perto da casa do Juninho Mas foram só perto? Não chegaram lá? Não Mas por quê? Porque o Juninho ligou E o Alô vai na igreja Então para aí um pouquinho Espera eles, tá? Ah, o legal Ele sabe Tadinho Mas ele é kawaii soi Ele é pequenininho Ele é o soi Não, não fala que ele é o soi não, tadinho Ele é pequenininho O soi Não, ele é um menininho muito bonitinho Pequenininho O soi E aí Moriito Está gostando do passeio de bicicleta hoje? Com esse frio aqui De seis graus Papai vai comprar um negócio Daquele de pôr no rosto assim, tá? Vocês não querem ir ali Comprar com o papai? Sobe ali atrás do papai Espera ele chegar Vão lá comprar um negócio Para vocês pôr no rosto Como? E aí já aproveita Já compra uma calça preta Que tem que comprar também E aonde? É subindo ali, ó Eu vou subir ali Naquele perto de onde tem um templo ali Aí você sobe atrás de mim Não, de lá dá para ir na igreja Ali na esquina Sabe daquele negócio Que vende roupa De usar para trabalhar? Vendou que sai Ah, mas só subir ali, ó Aí eu vou lá Vou comprar do meu gosto Depois, depois Ah, mas era legal Que daí vocês pegavam E coisavam Ah O que? Tava verde Hã? Tava verde Tava verde? O que aconteceu? Você Tá aguardando Não consegui passar Ele falou que o cenário Tava verde Nós não passamos Aí o cenário ficou vermelho Eu sou Não, não fala assim Eu sou, irmão Eu não sou Eu sou rápido Ele é rápido Só que ele está Ô Vocês não querem ir ali Comprar aquele negócio De pôr no pescoço assim Desse daí, Macoto? É? Comprar outro desse? Depois, depois Eu vou lá e vou comprar Para vocês então, tá? Tá Vocês querem azul ou querem preto? Dá para amanhã azul Preto Preto Preto? Você quer um também, bebê? Por quê? Tenho, hein Ah, você tem? Então tá bom Falou aí, moçada Aqui os atletas aqui O sinaleiro está fechado Opa, o sinaleiro abriu Os três atletas aqui É triatleta É três, né? Não é triatleta E aí, macotão Tá gostando da viagem? Aí, maluco Beleza, camarada Quer ir lá com o papai comprado? Aí você escolhe Não, não precisa Não precisa? Eu quero um gênio Tá bom Falou aí, maritão Ah lá, eles vão subir aquela rua ali E eu vou virar aqui